E aí, beleza? Tudo bom? Paulo Borges aqui. E na aula de hoje eu vou te ensinar a como estudar todos os drops em versões na guitarra, beleza? Então essa aula vai te ajudar bastante a você conhecer os acordes aqui no braço do instrumento e você conseguir se virar na hora de encontrar sozinho aí os acordes e ter possibilidades diferentes na hora de você harmonizar, tá bom? Uma coisa bacana é que essa aula aqui vai ter o PDF, tá bom? Então, totalmente gratuito, você me chama no WhatsApp 11 998 59 20 32, né? O WhatsApp que vai estar aqui embaixo e você pega o PDF comigo que eu vou te mandar totalmente de graça, beleza? Então vamos pra aula. Então a primeira coisa, né? Só pra gente poder dar um início aqui, é que a galera confunde muito inversões, né? Com drops, tá? Então uma coisa é diferente da outra. Apesar de ter uma certa ligação, beleza? Mas uma coisa é diferente da outra. Então o que é inversão, né? A inversão é um movimento que ocorre quando o acorde, ele deixa de ter a fundamental, né? Ele deixa de ter a fundamental como nota mais grave, tá? Então esse movimento que ocorre quando o acorde, ele deixa de ter a fundamental como nota mais grave e a gente utiliza alguma outra nota que pertence ao acorde, né? Tem que pertencer ao acorde como nota mais grave. Então, por exemplo, se você tem o Dó com sétima maior, As notas que acompanham o Dó com sétima maior são Dó, Mi, Sol e Si, né? Então quando a gente toca um Dó com sétima maior, por exemplo, a fundamental tá no grave. Então quando você... Quando acontece da gente ter uma outra nota no grave, né? Isso aqui, por exemplo, a gente pode considerar que é uma inversão, tá? Então eu tive, por exemplo, a terça no baixo, aqui eu fiz com a quinta no baixo, a gente pode fazer com a sétima no baixo, tá? Alguma nota que pertence ao acorde, ela vai ir para a nota mais grave. Já os drops, a distribuição em drops, né? É uma técnica utilizada no arranjo, tá? Que também é muito utilizada em instrumentos harmônicos, né? Principalmente na guitarra e no violão. Então, essa técnica é muito utilizada porque permite a gente executar com mais facilidade algumas inversões que são praticamente impossíveis a gente executar aqui no nosso instrumento. Então eu vou dar um exemplo de como que funciona e a gente já vai para o exercício, tá? Da aula que eu vou sugerir aqui para vocês estarem fazendo, beleza? Então, por exemplo, assim, ó. Se a gente pega um Dó com sétima maior na posição fundamental, né? Temos Dó, Mi, Sol, Si. Tá começando da tônica. Então aqui ele sempre está indo na sequência, né? Pela tônica, terça, quinta e sétima, tá? Então tocamos tônica, terça, quinta e sétima. Não pulamos nenhuma. Tônica, terça, quinta e sétima. Para a gente fazer a primeira inversão, a primeira inversão significa o quê? Que a gente vai deixar no grave, né? A nota que... A segunda nota do acorde. Então, Dó, Mi. A segunda nota do acorde é o Mi, tá? Que é a terça, né? Dó, Mi, Sol, Si. Então, tônica, terça, quinta e sétima. Então esse Mi, a gente vai deixar ele no grave, tá? Para a gente formar a nossa primeira inversão. Então a gente vai fazer Mi, Sol, Si. E esse Dó que estava no grave vai vir para o agudo. Mi, Sol, Si, Dó. Então ele ficaria assim, ó. Mi, Sol, Si, Dó. Já começou a ficar difícil de executar, né? Mi, Sol, Si, Dó. Olha que abertura. Se fosse, por exemplo, aqui na corda de cima, já seria praticamente impossível de fazer, ó. Mi, Sol, Si. Meu dedo não alcança, né? Mi, Sol, Si, Dó. Só se a pessoa tiver um dedo muito grande. Aqui para frente já dá, ó. Mi, Sol, Si, Dó. Então isso aqui é uma inversão com baixo na terça. Primeira inversão. Então tá vendo como é difícil já executar as inversões sempre empilhando em terças, né? Agora a próxima seria partindo da quinta. Então, Dó, Mi, Sol, Si. A quinta vai ser o Sol, que vai ser a nossa segunda inversão. Então posição fundamental. Primeira inversão partindo da terça. Segunda inversão vai ser partindo da quinta. Então vamos ter Sol, Si, depois Dó, Mi. Então, ó. Sol, Si, Dó, Mi. Fica essa abertura aqui, ó. Sol, Si, Dó, Mi. A abertura é muito difícil de executar, né? Sol, Si, Dó, Mi. Aqui daria para fazer com corda solta. Tem que fazer um malabarismo aqui, né? Essa aqui seria a nossa segunda inversão, tá? Aqui eu não tô utilizando os drops ainda. Eu tô te mostrando isso primeiro, para depois a gente entrar no conceito dos drops e você ver como que isso vai facilitar a sua vida. Então, ó. A posição fundamental partindo da fundamental do acorde. Primeira inversão partindo da terça. Segunda inversão partindo da quinta. Agora vamos fazer a terceira inversão partindo da sétima. Então a sétima é o Si. Então vamos ter Si. Ó, vamos começar com o Si. Depois a próxima nota do acorde é o Dó. Depois o Mi. Depois o Sol, tá? Si, Dó, Mi, Sol. Teria que fazer isso aqui, ó. E o Si aqui, ó. Já não dá para fazer. Vamos ver aqui se dá. Ó, Si, Dó, Mi, Sol. Também vai ficar muito ruim de fazer, ó. Si, Sol, Dó, Dó, Mi. Seria isso aqui, ó. Vou pegar o Si aqui em cima, né? Mas seria basicamente isso. Então fica muito difícil de executar aqui. Não tem nem como, né? Aí que entra os Drops, né? Que é essa técnica, né? De arranjo, né? Que a gente vai trazer para o nosso instrumento. E vai facilitar muito na hora da gente digitar. Na hora de fazer as formas dos acordes. Então, o mais famoso que utilizamos aqui, tá? É o Drop 2. Temos outros Drops também. Mas o que eu vou focar nessa aula aqui vai ser o Drop 2. O que acontece? Vou deixar até uma imagem aqui do lado para você visualizar na partitura. Então imagina assim, ó. Vamos ter a nota mais grave. Dó, Mi, Sol, Si. Dó, Mi, Sol, Si. A nota mais aguda aqui está sendo o Si, né? Então, 1, 2, 3, 4. Quatro notas. A gente chama de Drop 2 por quê? A gente vai pegar a segunda nota de cima para baixo, ó. Então voltando, ó. Dó, Mi, Sol, Si. A segunda nota voltando aqui vai ser o Sol. A gente vai dropar ela. Vai cair, né? Esse Sol a gente vai jogar aqui para baixo. Ele vai vir para o grave. Daí vamos ter Sol, Dó, Mi e o Si lá na ponta. Então, por exemplo, ó. Se a gente pegasse isso aqui, ó. Mi, Sol, Si. A segunda nota do agudo para o grave, né? É a nota Sol. Então a gente vai dropar ela. Quando a gente visualiza na partitura, isso daí é mais visual, né? Porque a gente joga ela aqui para baixo. Agora aqui no instrumento, ela está vindo do agudo para o grave. Aqui vai dar a impressão que está subindo. Mas na verdade ele está descendo mesmo, né? Porque a gente está pegando do agudo e vindo para o grave. Então esse Sol a gente vai jogar aqui para o grave, ó. Então a gente vai ter Sol, Dó, Mi e o Si lá embaixo. Mas se a gente tocar essa digitação aqui, ó. Fica um pouquinho chato de executar. Porque a gente está com salto de corda. Então o que a gente vai fazer é o seguinte, ó. A gente vai executar essa sequência de notas, ó. Sol, Dó, Mi, Si. Começando aqui na quarta corda. Sol, Dó, Mi, Si. A gente vai chegar nisso aqui. Ou se a gente quiser acender nessa região aqui, ó. Sol, Dó, Mi, Si. A gente pega esse Si e joga para a segunda corda. O mesmo som, ó. Sol, Dó, Mi, Si. Sol, Dó, Mi, Si. Então o que acontece? É meio que uma mistura da inversão com os drops. Então aqui a gente utilizou essa técnica do drop, né? Que é uma técnica de arranjo. Passamos para o nosso instrumento. Pegamos a segunda nota do agudo para o grave. E dropamos ela. Ela caiu aqui para baixo, né? E consequentemente esse Dó que estava aqui com a tônica, com a fundamental, na própria fundamental do acorde, né? A nota mais grave na fundamental. Ele ficou agora na quinta do acorde. Que vai ser a nossa segunda inversão. Então se a gente fosse colocar o nome, seria o Dó com sétima maior com baixo em Sol. Então ele é uma inversão, né? Que está com a quinta no baixo. Utilizando a drop 2. Então isso aqui seria a inversão com a quinta no baixo. Ou você pode pensar como segunda inversão em drop 2, tá bom? Então é isso que acontece. Beleza? Para a gente chegar nesse resultado. E aí tem uma outra diquinha que vai ficar muito fácil, tá? Então agora que isso aqui está entendido, beleza? Eu vou passar aqui por uma dica muito legal para você iniciar os seus estudos aqui. Que é o seguinte. A gente vai pegar agora. A gente vai dividir o estudo em 4 em 4 cordas. Então a gente vai pegar essas 4 cordas aqui de baixo. Mi, Si, Sol, Ré. Depois a gente vai dividir com as 4 do meio. E com as 4 aqui de cima, tá? Sempre dividindo de 4 em 4. Porque como estamos falando de tétrax. Então temos 4 notas aqui compondo aqui o nosso acorde, beleza? E a ideia vai ser o seguinte. A gente vai começar pela tônica. Depois pela terça, pela quinta e pela sétima. Pensando em Dó. Então a ideia é assim, pessoal. Peguei o Dó. Qual que é a próxima nota do acorde? Dó, Mi, Sol, Si. Dó, Mi, Sol, Si. Então a gente vai pegar o Dó. O Mi a gente vai jogar para a corda mais aguda. Então como o grupo é de 4 cordas, a gente vai jogar para a primeira corda. Dó, Mi e o Mi lá embaixo. Agora o Sol e o Si eu volto aqui para a terceira corda. Pego o Sol e a corda de baixo do Si. Eu continuo na sequência. Dó, Mi. O resto é igual. Sol, Si. Tivemos esse formatinho aqui. Então se for um Dó com 7 e o maior, a nota mais grave está na fundamental do acorde. Só que utilizamos aqui a técnica de Drop 2 para ele. Então isso aqui é uma dica bem fácil para a gente conseguir chegar nesse resultado. Agora a gente vai fazer a mesma coisa. Só que partindo da terça. Quem que é a terça? É o Mi. Mi. Então pensando no Mi, pensando no Dó, mas o Mi é a terça. Então Dó, Mi. A próxima nota vai ser o Sol, depois o Si, né? Então ficou Mi, Sol, Si, depois o Dó. Então Mi, usando a dica que eu falei, joga a próxima nota lá para a corda aguda. Sol. Então Mi, a próxima nota é o Sol. Joguei lá para baixo. Agora o Si vem na sequência e o Dó vem na sequência. Mi, Sol, Si, Dó. Olha que bacana. Olha que bacana. Agora a próxima ideia. Partindo da quinta. A quinta é o Sol. A próxima nota é o Si. Então o Si eu jogo lá para a aguda, primeira corda. Agora a próxima nota aqui eu vou respeitando. Vou para a corda de baixo. Que vai ser o Dó, depois o Mi. Sol, Si, Dó, Mi. Sempre na sequência, né? Depois, partindo do Si. Si. A próxima nota é o Dó. Jogo lá para a agudinha. Depois vem Si, Dó, Mi, Sol. Beleza? Então partindo da fundamental, tivemos esse modelinho aqui. Partindo da terça, partindo da quinta e partindo da sétima. E só para mostrar aqui uma coisa, olha que legal. Esse aqui fizemos a primeira inversão que é partindo da terça, drop 2. Por quê? Porque se a gente fosse pegar ela empilhada em terça, né? Mi, Sol, Si, Dó. A gente ia chegar naquela abertura que é muito chato de executar. Agora partindo desse princípio do drop, né? A gente pegou o Mi, jogou o Sol lá para baixo. Si, Dó. Já ficou uma execução muito mais fácil de fazer no instrumento, beleza? Então isso aqui continua sendo uma inversão, porque ela está partindo da terça. A nota mais grave não está na fundamental. Porém, utilizamos aqui o drop 2 para compor esse formato aqui. Porque ele é muito mais fácil de executar do que esse aqui, né? Como eu já mencionei. Beleza? Só para ficar mais claro. Então aqui, nesse grupo de 4 cordas, tivemos partindo da tônica, partindo da terça, partindo da quinta e partindo da sétima. Tá bom? Agora a gente vai fazer a mesma coisa partindo aqui da 5ª corda, tá? Então a gente vai fazer o Dó, o Mi. A gente vai jogar para a corda mais aguda. No caso, como a gente está pensando em 4 cordas, a nossa corda mais aguda vai ser a corda Si. Dó, Mi, joguei lá embaixo. Agora o Sol, Si vem na sequência. Quando ele é Dózão básico. Agora partindo da terça, Mi. A próxima nota do acorde é o Sol. Eu jogo lá embaixo. Depois aí vem o Si e o Dó. Olha que bonito. Esse Dó com sétima maior. Muito bacana, né? O próximo vai ser o Sol. O Sol, a próxima nota do acorde vai ser o Si. Joga lá para baixo. Depois Dó, Mi. Depois eu vou pegar o Si aqui. O baixo, né? Que vai ser a terceira inversão. A próxima nota do acorde vai ser o Dó. Joga lá para a corda mais aguda. Depois vem na sequência. Mi, Sol. Então, né? Nessas cordas aqui, né? Nesse grupo de 4 cordas que vemos. Dó partindo da tônica. Partindo da terça. Partindo da quinta. E partindo da sétima. Utilizando o Drop 2 para todos eles. Então, tudo isso para Dó. Que bacana, né? Eu já vou mostrar como que a gente vai passar isso para outros tipos de acorde. Para a gente passar em qualquer acorde que a gente quiser, tá? Que pertence ao campo harmônico maior, beleza? Então, agora a gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Na sexta corda, tá? Peguei o Dó. Então, eu vou pegar a sexta, quinta, quarta e terceira corda. Esse grupo de três cordas aqui, né? Então, peguei o Dó. Peguei o Dó. Joguei o Mi lá para baixo. Depois, Sol e Si na sequência, né? O próximo partindo aqui da terça. Que vai ser a primeira versão. Peguei o Mi. Joguei o Sol lá para baixo. A Mi. Sol. Depois veio. Si. Dó. Depois eu vou pegar a partindo aqui do Sol. A próxima nota seria o Si. Jogo para o agudo. Depois venho para o Dó e o Mi. Depois partindo do Si. Que é a sétima, né? Que vai ser a terceira inversão. A próxima nota do acorde seria o Dó. Depois Mi e o Sol. Então, aqui tivemos esses formatinhos. Beleza? Muito bacana, né? Então, tocando todos eles, ó. Nas quatro cordas de baixo. É legal você memorizar isso aqui, né? E fazer esse processo, tá? Nas quatro cordas de cima. E nas quatro cordas de cima. Bacana demais, né? Agora, que vai entrar como você passar isso para outras qualidades de acorde. Olha que legal. Então, por exemplo, se você quer fazer um Dó maior com a sétima menor, que é o famoso acorde dominante. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar esses mesmos formatos e a gente só vai mexer na sétima. Descer meio o tom da sétima. Então, Dó. Então, temos Dó, Sol, Si, Mi. Então, Dó com sétima, né? Um Dó sétima, o acorde dominante. Vamos fazer o Si bemol, ó. Então, Dó com a sétima menor. Dó maior com a sétima menor. Acordes muito utilizados no blues, né? Então, a gente vai fazer isso em todas essas inversões, ó. Então, pegando aqui Dó. Vamos pegar onde tem o Si e coloca o Si bemol. Bacana, né? Dó com sétima maior. Onde tem o Si e coloca o Si bemol. Dó com sétima maior. Onde tem o Si e coloca o Si bemol. Acorda aqui em cima, a mesma coisa. Onde tem o Si e coloca o Si bemol. Onde tem o Si e coloca o Si bemol. Onde tem o Si e coloca o Si bemol. Tudo isso é Dó com sétima. Então, Dó com sétima. A corda em cima é a mesma coisa Onde tem o Si, coloca o Cb 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 Beleza? Aí a gente vai passar isso para todas as qualidades do campo harmônico maior Campo harmônico maior, vamos ter acorde maior com sétima maior O acorde dominante, que é esse que acabamos de fazer Maior com sétima menor Vamos ter um acorde menor com sétima, um acorde meio diminuto Então vai por essa ordem, maior com sétima maior Dominante, menor com sétima e meio diminuto Porque a gente sempre vai mexer uma notinha só Então agora, se a gente pegar, por exemplo, o C7 maior Transformamos ele em um acorde dominante Para deixar ele menor com sétima, agora vamos mexer na terça Deixar a terça menor Então agora nós temos a tônica Terça menor, quinta justa e sétima menor Então, ó Partindo da terça C7 maior, C7 Agora mexo na terça, tiro o Mi e coloco o Mi bemol Fica o C menor com sétima C7 maior C7 Agora eu dou o Dó menor com sétima Agora eu dou o Dó menor com sétima O Mi tá aqui, ó Mexo na terça Deixo ele menor com sétima Depois partindo da sétima maior Dó maior com sétima maior Para deixar ele dominante, mexo na sétima Para deixar ele menor Eu pego a terça, ó E deixo o Mi bemol, né? Substituo o Mi pelo Mi bemol A corda de cima é a mesma coisa Dó com sétima maior Mexi na sétima Mexi na terça Sempre voltando meio tom, ó Voltei meio som da sétima Dó com sétima maior Voltei meio tom da sétima da corde Voltei meio tom da terça Dó menor com sétima Partindo da terça Dó com sétima maior Dó maior com sétima menor Mexi na terça agora Dó menor com sétima Dó com sétima maior Dó com sétima menor Mexo na terça aqui agora Para formar um Dó menor com sétima As quatro cordas em cima Dó maior com sétima maior Dó maior com sétima Tiro a terça maior Que eu deixo a terça menor Dó menor com sétima Depois aqui temos Dó maior com sétima maior Mexo na sétima, dó maior com sétima menor Mexo na terça, dó menor com sétima Depois eu toco aqui, ó Partindo da quinta, dó maior com sétima maior Volto o meio tom da sétima, fico o dó maior com sétima Voltei meio tom da terça, dó menor com sétima Depois eu vou fazer a mesma coisa aqui Partindo da sétima, ó Voltei meio tom da sétima e meio tom da terça Então já fizemos Todos os aquários O dó maior com sétima maior O dó maior com sétima e o dó menor com sétima E aí pra gente transformar agora em meio diminuto É muito simples, a gente pega Menor com sétima, né, que é a tônica Três menor, quinta justa e sétima menor A gente mexe na quinta agora Então por exemplo, ó, dó maior com sétima maior Dó maior com sétima, dó menor com sétima Agora a quinta dele é o sol Vamos deixar só o bemol Temos um dó meio diminuto, muito bacana, né Mesma coisa, dó maior com sétima maior Dó maior com sétima Dó menor com sétima, mexo na quinta Dó meio diminuto, tá Dó maior com sétima maior Dó menor com sétima menor, mexo na terça Dó menor com sétima, agora mexo na quinta O dó meio diminuto Dó maior com sétima maior, partindo da sétima Voltei meio tom da sétima Terça, agora pego a quinta Volto meio tom, dó meio diminuto Muito bonito, né A corda em cima é a mesma coisa, ó Voltei meio tom da sétima Meio tom da sexta e meio tom da quinta Partindo da terça agora, ó Voltei meio tom da terça, agora meio tom da quinta Meio diminuto, né Dó meio diminuto, partindo da terça Que bonito Drop dois Dó maior com sétima maior Voltei a sétima Deixei ele menor com sétima Pego a quinta que é o Sol Coloco o Sol bemol Depois partindo da sétima maior Voltei meio tom da sétima Voltei meio tom da terça E voltei meio tom da quinta E nas quatro guardas de cima Dó maior com sétima maior Voltei meio tom da sétima Voltei meio tom da terça E voltei meio tom da quinta Bacana demais, né? Depois dó com sétima maior Partindo da terça Voltei meio tom da sétima Voltei meio tom da terça Agora voltei meio tom da quinta Um pouco chatinho de fazer Muito lindo, né? Depois partindo da quinta, ó Que é o dó, né? Partindo da quinta do dó, que é o sol, aliás Volto meio tom da sétima, que é o si bemol Volto meio tom da terça, que é o mi bemol E voltei meio tom da quinta, que é o sol pro sol bemol Ó, dó meio diminuído Mesma coisa aqui, ó Voltei meio tom A sétima, voltei meio tom da terça Voltei meio tom da quinta Bonito demais, né? Então com esse estudo aqui, você vai conseguir Passar essa ideia pra qualquer acorde Então aqui vimos todos, né? Os que estão no campo harmônico, né? Maior, tá? Aí você pode transpor isso depois Fica como uma dica bônus aqui, tá bom? Pra você e pra sala também não se estender muito Vou deixar duas dicas bônus, tá? A primeira é pra você passar pros acordes do campo harmônico Menor harmônico e pro campo harmônico menor melódico Então no campo harmônico menor harmônico e no menor melódico Aparecerão acordes maior com a sétima maior e quinta aumentada Vai aparecer o acorde menor com a sétima maior Vai aparecer também o acorde diminuto Aqui tocamos o meio diminuto Então é só você partir pelo mesmo princípio, ó Então se você tem um dó com sétima maior Se você quiser deixar um dó maior com sétima maior Quinta aumentada Você deixa onde tiver a quinta Você coloca quinta aumentada Substitui o sol pelo sol sustenido, ó Tira o sol, coloca o sol sustenido Dó com sétima maior, tira o sol, coloca o sol sustenido Dó com sétima maior Tira o sol, coloca o sol sustenido Isso em todos Beleza? Aí na corda de cima a mesma coisa Então só tirei a quinta justa e coloquei a quinta aumentada A mesma coisa funciona pro menor com a sétima maior Então se você tem um dó menor com sétima Você tira a sétima menor e deixa ela a sétima maior Tem um dó menor com sétima aqui Deixa a sétima maior Se bemol a sétima menor, si natural, sétima maior Tira aqui, por exemplo, ó Dó maior com sétima maior Dó menor com sétima menor, dó menor com sétima Chega no dó menor com sétima, pega o sétima e deixa o si e coloca o si natural Dó menor com a sétima maior Então começa a ter uma sonoridade diferente, né? Pra quem não tá acostumado vai falar até que é uma sonoridade mais fora Uma sonoridade torta, né? Então aqui o dó maior com a sétima maior Dominante, menor com sétima Agora deixando a sétima maior no baixo Então fica um dó menor com a sétima maior E você passa isso pra todos, ó Você pega todos os menores com sétima e coloca a sétima maior Que é muito legal que dessa forma aqui você consegue fazer todas as qualidades de acordes, né? Tá bom? Você consegue fazer todas Isso é muito legal Então nós quatro cordas de cima, só pra fechar Dó menor com sétima Coloca a sétima maior, ó Depois aqui vamos ter aqui, né? O dó menor com sétima Coloca a sétima maior aqui, ó Depois aqui o dó menor com sétima A sétima maior E depois vamos ter aqui o dó menor com sétima E a sétima maior Bom? Dó menor com sétima maior Então isso é bem legal Que você faz em todas as qualidades Você consegue fazer todos aí Qualquer acorde que você pegar, né? Em tetra Só pra finalizar aqui o diminuto Dó maior com sétima maior Mexi na sétima Mexi na terça Mexi na quinta Aqui ficou meio diminuto Pra virar diminuto eu pego essa sétima que é menor Deixo a sétima diminuta Então eu pego esse bemol E coloco o lá aqui, né? Parece como se fosse um si dobrado bemol Ficou um dó diminuto E a dica aqui é o seguinte Você... O diminuto ele anda a cada um tom e meio A cada um tom e meio A cada um tom e meio Você faz a mesma coisa partindo da terça Da quinta diminuta E da sétima, ó Que você já acha todos Vai ser sempre a mesma digitação Na quinta de sétima é a mesma coisa Tá bom? E a segunda dica que eu fiquei de passar pra vocês Aqui um bônus, né? O segundo bônus aí É o seguinte A gente vai pegar É um jeito mais fácil Pra gente utilizar esses acordes Com as notas mais graves, né? Por exemplo, esses daqui Que utilizamos na quinta de cima, né? Que ficam mais graves Tocando em banda Capaz que ele embora Então, às vezes, é mais legal Se você estiver tocando guitarra solo Ou acompanhando algum cantor, tá? Mas tem uma dica bem legal também Que é o seguinte Que ele vai gerar o drop 3, tá? Aqui eu não vou entrar na parte teórica Mas é só você partir do mesmo princípio, né? Se você pegar a terceira nota Do agudo pro grave, né? Tom, dó, mi, sol, si Você pega a terceira nota e dropa ela, né? É o mesmo conceito Mas aqui pra você chegar nesse resultado É só você seguir dessa seguinte maneira, ó Todos esses que a gente tem Nas quatro cordas de baixo A gente vai pegar a nota mais aguda, por exemplo A nota mais aguda aqui é o sol A gente vai jogar pra sexta corda Olha que bacana, ó São dó com sétima maior Drop 3 com baixo em sol Muito lindo, né? Então aqui é legal que começa a dar Umas aberturas bem interessantes Ó, dó com sétima maior Peguei a nota mais aguda Eu joguei pro grave, ó Pra sexta corda Esse aqui eu pego o dó Vai ver esse famoso aqui Dó com sétima maior, né? Que a gente já faz Esse dó com sétima maior Pega o mi e jogo aqui pra cima, ó Partindo da terça Então olha que bacana Os formatos e a sonoridade Que a gente consegue tirar, né? Utilizando aqui o drop 3 Com essa diquinha super simples Peguei aqui esses que estão Nessas cordas mais agudas, né? Só peguei a nota mais aguda E joguei pra sexta corda Só isso Peguei o sol lá agudo Joguei pra sexta corda Peguei o si e joguei pra sexta corda Peguei o dó e joguei pra sexta corda Peguei o mi e joguei pra sexta corda Bem simples Depois, tudo aquele conceito Você pode passar pra cá também, ó Dó maior com sétima maior Se eu quiser deixar dominante Tiro a sétima maior Maior, deixo a sétima menor Menor com sétima Mexo na terça Meio diminuto Mexo na quinta Diminuto Mexo na sétima de novo Se eu quiser um dó maior Com sétima maior Quinta aumentada Um dó menor Com sétima maior Então você passa pra todas as tonalidades Isso aqui é uma dica de ouro Vale ouro isso aqui Beleza, pessoal? Então espero que vocês Tenham curtido aqui essa aula De como estudar essas inversões E os drops Em todas as qualidades Que você tem no campo harmônico maior Menor harmônico, menor melódico Estude isso aqui com carinho Que faz toda a diferença E se você deseja também estudar a harmonia De maneira mais séria Mais aprofundada Com passo a passo Com todo o meu suporte Eu tenho o meu curso Harmonia Xtreme Beleza? Quando você me chama no WhatsApp Pegar o PDF gratuito dessa aula Se você tiver interesse em participar do curso Você me chama lá Que eu te explico Então é só você me chamar Nesse WhatsApp que tem aqui Um curso com mais de 160 aulas Tem certificado no final do curso Tem PDFs de apoio Aulas na lousa Tudo bem explicadinho E com vários exercícios de assimilação Então imagina você pegar Tudo isso que eu te ensinei aqui agora Fazer em cima de música Ficar em cima de repertório Fazer em exercícios De assimilação Que são coisas que rolam na vida real Em cima das músicas Quando a gente está tocando no palco Tocando na noite Na igreja Pegar situações reais E fazer você tocar Tá bom? Utilizando essas ideias Se você está afim de se aprofundar Nesse assunto de harmonia Reharmonização Corde melody Você me chama lá Que eu te passo Como que funciona Mas no curso a gente estuda tudo A parte do cajet A estrutura A parte também teórica Os acordes Harmonia funcional Harmonia modal Harmonia por estilo Vai tocar blues Melhores acordes pro blues Melhores acordes pro jazz Pro pop rock Então tudo isso eu abordo no curso Beleza? Então qualquer coisa você me chama lá Mas fique tranquilo Se você não conseguir Entrar no curso Enfesquindo no curso agora Não tem problema Só essa aula aqui Já tem muito conteúdo Pra você estudar Aqui no meu canal Também tem várias aulas Tá bom? Mas eu só falei Porque as vezes o pessoal Pergunta sobre curso de harmonia Gosta no meio das aulas Então eu deixei aqui Recomendado pra você Que está afim de estudar harmonia Beleza? É só me chamar lá Que eu passo todas as informações E agradeço demais Quem ficou aqui Até o final da aula Obrigadão mesmo Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Dá o seu joinha Aqui nessa aula Comente aqui Falando o que você achou Recomende essa aula Pra algum amigo E ative as notificações Pra você estar recebendo O conteúdo Em primeira mão Beleza? Tamo junto nessa Bora tocar E ative as notificações E ative as notificações E ative as notificações E ative o segundo E ative as notificações E ative as notificações E ative as notificações Tá bom pra você